Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Eduardo Berlinho, sou diretor clínico aqui do Oral Manic Implantes de Porto Alegre. Hoje eu queria passar um recado para o pessoal que não conseguiu fazer o agendamento, como nós estamos aí com os horários marcados para evitar aglomeração. Nesse final de semana nós tivemos ali o Agora ou Nunca para quem queria fazer a transformação do sorriso, realizar os seus implantes e continuar aí uma vida com mais qualidade, com mais autoconfiança, transformando realmente aí o seu dia a dia. Então para você que perdeu essa oportunidade ou não conseguiu essa vaga, nessa semana nós vamos estar agendando dias específicos para estar fazendo a sua avaliação. Então é só entrar em contato com a gente, as meninas vão agendar o horário para você vir aqui conversar comigo, tirar todas as suas dúvidas, realizar um raio-x panorâmico digital, então nós vamos poder traçar todo o teu planejamento e chegar lá no resultado que é sim ter um sorriso dos sonhos. Então para você que está buscando essa autoconfiança, está cansado daquela prótese que machuca, que incomoda, que na hora de falar te deixa inseguro, te deixa mais introvertido, é a hora de dar mudança, é a hora de transformar isso tudo. Então vem aqui para a Hora Unique, na Avenida Prima Brasil Milano 358, vou estar à sua espera para te ajudar a realizar esse sonho. Um abraço, até mais e fiquem com Deus!